O que é o vosso sal e a nós nos dá o seu amor? Jogai por nós, os pecadores, das nossas dores, ofriamos. Jogai por nós, os pecadores, das nossas dores, ofriamos. Jogai por nós, os pecadores, das nossas dores, ofriamos. Jogai por nós, os pecadores, das nossas dores, ofriamos. Jogai por nós, os pecadores, das nossas dores, ofriamos. Jogai por nós, os pecadores, das nossas dores. 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 Tatão Família pacata Distinta e danata Mas nada me dá A pica que dá Muito muito barata Tu gostes? Traçam projetos Que fazem os nios Pela Moraes Colares Pereira E formais Um cenário extraordinário Para todas as mães Mas é desertora Mas pregivitor Tu és magagã Mas que legatório E é tanta a história Não dá para acabar O avôzinho Deu um empolãozinho Para perpetuar Se alguém perguntar Não estou a inventar Quem é esta gente? São os baratas Também te mudas E efetivamente Ninguém acredita O estado em que fica O meu coração Muitos apelidos Nomes pervertidos Tanta confusão Agora o que interessa Nesta almoçarata Saber que ao lado É fruto apurado É tudo barato Saber que ao lado É fruto apurado É tudo barato De modo genético De modo genético Tato empático E burocrata Somos descendentes E consequentes E um preira barata Com a avó Georgina Nasceu a Lourdes Aiva-nos ferrada A prima Maria Ou se filhos daria Para não ficar atrás Olá família Ninguém acredita O estado em que fica O meu coração Um chão generais Doutores serviçais No fim até tão Família pacata Distinta e danata Mais nada me dá A pica que há O teu povo demorar Ha 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 Oi! Isso mesmo! Não fico nada bem extravido em Porto. 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 Não fico nada bem extravido.